Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Fernanda Madri e eu estou aqui hoje para falar com vocês, não como a professora Fernanda Madri, e sim como ser humano, como vocês podem ver pela minha roupa. Tudo bom? Oi, amor! Tudo bom? O objetivo desse vídeo hoje é pedir a ajuda de vocês que estão aí me assistindo, para que a gente possa contribuir para o lar das crianças e dos idosos da cidade de Presidente Wenceslau. Está vendo essa árvore feita de caixas aqui atrás de mim? Pois é, é só você trazer a sua doação e colocar ela aqui, na Toledo Prudente. A Polícia Militar também está nos ajudando nessa empreitada. Você que mora em Presidente Wenceslau pode levar a sua doação lá no 42º Batalhão da Polícia Militar do interior, que fica aí na sua cidade. E você, que é aluno da Toledo Prudente, pode trazer, nessas últimas semanas que a gente tem juntos, a sua doação aqui para a Toledo Prudente. Tá, agora eu vou cantar. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus, cheirinho disso, ó... Ah, tem aquela parte do pé. Peraí, grava a parte do pé, que é ótima a parte do pé. Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax e o meu bumbum. E também o fazedor de xixi. Conto com você. Tchau, tudo de bom. O que mais que falta? Tchau.